Neste guia, lhe mostraremos como enviar os tokens MSXC comprados da bolsa para a carteira última na Smart Wallet. Para enviar os tokens da bolsa, você precisará copiar o endereço de sua carteira. Para fazer isso, abra o aplicativo Smart Wallet e clique no cartão última. Você verá o endereço da sua carteira, que pode ser copiado clicando no ícone de cópia. Faça o login na bolsa MSXC. Selecione o Wallet Withdrawal no menu. Digite o nome do token última na barra de pesquisa. Insira o endereço da carteira copiada e a quantidade de última que deseja enviar. Confirme o envio e aguarde a bolsa processar a transação. Assim que a transação for processada, você receberá tokens na sua carteira. Observe que para enviar transações da última a partir da sua carteira, você deve ter Coins Smart no seu saldo. Você pode obter Smart das seguintes maneiras. Pedir alguém para enviá-los para você. Obter os Coins mediante Swapping. Comprá-los na bolsa e enviá-los para a carteira. O processo de envio das Coins Smart a partir da MSXC para a carteira é semelhante ao procedimento envolvendo a última que está descrito neste guia. E aí E aí E aí